Como ela está? Dormindo, feito um bebê. Que cheiro gostoso. O que é isso? Pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você está tão... Mia, para o chão! Mia! Mia, meu Deus! Chris! Que porra é essa? Foi uma rueda. Não! O quê? Tuxi! Boa, anda! Tudo limpo. Rose, o que você está fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhora. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! Rose? Tira ele daqui. Oi, doutora. Olá, senhor Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira pra falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan! Você importa! Você não... Mia, do que você está falando? O que você está pegando? Fala comigo! Droga! Eu tenho que atender. Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho que atender. Aí era a hora. Qual é a situação? O pacote está seguro? Do que você está falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Mia! Seu canal protegido! Você não dá uma pressão pra... Ah, porra! Mas que merda aconteceu aqui? Cara...